Essa semana a gente falou bastante sobre a concretização desse leilão. E o que a gente pergunta é, será que o preço pelo qual a estradinha foi arrematada é o preço justo? Será que ela tem preço? Veja aí. O valor de um imóvel é calculado com o uso de vários critérios técnicos. A localização do terreno, o valor de venda de imóveis já negociados, a área construída. São muitos os fatores. Mas como se calcula quanto vale um patrimônio? Como dar preço aos momentos vividos naquele lugar? E aos momentos que sonhávamos viver? Quem é que contabiliza quanto valem os tantos sonhos despertados em quem estava fora das quatro linhas? Dos tantos meninos que desejaram um dia marcar um gol vestindo aquela camisa, na presença da cidade onde nasceu, naquele mesmo lugar. E quanto valem os sonhos que ainda iriam nascer? Talvez não seja um lugar imenso. Talvez existam outros estádios com mais investimentos. Mas esse, sentimos que esse é nosso. Que é parte da nossa própria história. É parte da nossa história a cultura de ir gritar pelo time de coração levando o filho. E a lembrança das idas à estradinha na companhia dos amigos e do pai. Talvez até mesmo do pai que já não está mais aqui. E o neto dos nossos pais não terão essa oportunidade? Essa história não será contada para as futuras gerações enquanto estivermos sentados nessas arquibancadas? Quem calcula quanto se perde na derrubada de um lugar desses? A casa da gente às vezes tem um valor especial. A casa de um time também tem. Tem esse algo que vai além do dinheiro. E a estradinha? A estradinha tem esse apelido carinhoso, tem a cor desse sentimento tão intenso que já nos uniu tantas e tantas vezes. Que já proporcionou gritos, pulos e abraços. O Nelson Medrado Dias tem a pipoca do Vitor, tem o sorvete, oásis, o pacotinho que às vezes vai com refrigerante e volta indevidamente com o que não devia voltar. Mas, acima de tudo, tem todas as nossas histórias. E aquela proximidade que a gente não encontra nesses estádios pelo Brasil afora. Aqui, a gente tem o torcedor que grita com todas as forças, ali pertinho, atrás do gol adversário. Tem nossos sofrimentos sim, nossas derrotas. Tem nossos quase campeão. Mas tem também as muitas e muitas alegrias. E tem um grande número de lembranças e sonhos que eu não ouso tentar contabilizar. Agora, o que me pergunto mesmo é Quanto tudo isso vale? E quanto esses quase 100 anos de tudo isso vale? Há quem se atreva a colocar esse valor em reais? Aí, né? É uma crônica linda e que diz tudo que a gente sente. E eu tenho certeza absoluta que muita gente se emocionou. Porque eu tenho conversado com pessoas. O que eu quero dizer lá do que eu falei do começo é que um passo é o sentimento. Você sentir e ficar triste. O segundo passo é você tomar uma iniciativa. E eu repito aqui, ninguém está falando em violência. Vamos quebrar tudo, vamos arrebentar tudo? Não. Não é isso que a gente está falando aqui. Mas, olha aí, as imagens, tudo o que aconteceu nesse estádio ao longo dos quase 100 anos do estádio 110 do Rio Branco. É o terceiro clube mais antigo do Paraná entre os três. Coxa, Operário, de Ponta Grossa e Rio Branco. É mais antigo e tem mais história que o próprio Atlético Paranaense em termos de fundação. E um dos mais antigos clubes do futebol brasileiro. Puxa aí, para você ver, times tradicionais não chegam nem perto a idade que o Rio Branco tem. Então, minha gente, claro, teve investimento em outros clubes, no Atlético. Ah, mas o Atlético é multicampeão. Teve investimentos. É outra realidade. É outra cidade. Onde vem o patrocínio com mais facilidade. Muita gente acabou deixando o Rio Branco de lado. Eu sempre falei ao longo desses 15 anos. O futebol é muito mais do que as quatro linhas. Ah, eu não gosto de futebol. É, para que eu vou investir em futebol? Por que você vai investir em futebol? Porque nos dias de jogos aqui, e se o Rio Branco sobe para uma Copa do Brasil, como já foi, e depois teve que sair por conta de um jogador escrito de forma equivocada, se não me engano, 2007, 2008, se o Rio Branco vai para um campeonato brasileiro, você já imaginou? Eu sempre cito aqui a Chapecoense, quando eu trabalhei lá, Chapecoense nem na Série D estava. Estava para fechar as portas, falida, foi lá para a Série A. E nos dias de jogos lá, a cidade ficava completamente tomada. Todos os segmentos ganhando dinheiro. Era isso que eu sonhava aqui para a cidade de Paranaguá. O Rio Branco subindo, subindo, Série D, depois vem indo, vem indo, vem indo, B. Por que não? E aí a nossa cidade aqui, por isso que eu digo, o futebol é muito mais do que isso. O futebol, a Diana contou bem na crônica, você envolve família, você envolve criança, você envolve esporte. Eu não sei se a partir de agora isso vai ter uma sequência, o torcedor tem o sentimento. Vamos aguardar. Eu vejo com muita tristeza tudo isso, continuo vendo com muita tristeza, mas a gente precisa tomar a iniciativa. Vamos ver, vamos acompanhar.